Um pequeno país do Oceano Pacífico, as Ilhas Salomão, abrigam um dos vulcões submarinos mais ativos do mundo, que teve pelo menos 39 erupções desde 1939. A região do Kavashi tem acesso desafiador para os cientistas. Em 2015, uma expedição durante um dos raros momentos quietos do vulcão procurou por vida. A conclusão foi que o ambiente hostil hospedava um ecossistema vibrante, com zooplânctons, espécie de peixes e até mesmo tubarões. Conhecido como Sharknado, Kavashi surge a 1.200 metros do solo marinho e está apenas a 20 metros abaixo do nível do mar. Sua última erupção foi entre 24 e 30 de abril de 2024. Como o topo do vulcão está apenas alguns metros abaixo da superfície, o satélite da NASA conseguiu capturar uma pluma de água descolorida perto do vulcão submarino. Outros vulcões submarinos ativos têm água extremamente ácida e zonas da morte, com carcaças de grandes animais. No entanto, a cratera de Kavashi é relativamente rasa e, por isso, conta com correntes da superfície que permitem rápida mistura da água. A expedição de janeiro de 2015 também encontrou organismos microscópicos que se alimentam de enxofre e dióxido de carbono, que revestiam os flancos dos vulcões. Já os tubarões identificados pelos cientistas eram tubarões martelo e tubarão seda. De acordo com a pesquisa, os tubarões da região demonstraram afinidade por temperaturas mais altas. A alta acidez de Kavashi pode ter prejudicado o olfato dos tubarões. Por outro lado, há evidências de que tubarões podem apresentar tolerância psicológica em ambientes hostis. A resiliência dos animais, ao suportar as condições da região do Kavashi, levanta algumas questões sobre se eles têm maiores chances de sobreviver às mudanças no oceano provocadas pelas atividades dos seres humanos. As manchas de água superaquecida e ácida contêm fragmentos de rocha vulcânica e material particulado. As cores das manchas oferecem pistas sobre a composição das partículas na água contaminada pela erupção. Uma coloração amarela ou marrom, por exemplo, indica maior proporção de ferro, mas se for branca, há tendência de maior proporção de alumínio ou silício. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal